Salve galera, eu sou o Clãs Planetinária com mais um vídeo aqui para o canal de Destiny E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal O vídeo anterior aqui eu acabei de ensinar como que faz para você defender aqui o local de escavação no Echo 1 O modo mais econômico, certo? Para você poder estar ganhando ali as recompensas E no vídeo eu falei que eu ia mostrar para vocês aqui como que consegue esses novos itens, tá? Caixa vazia, quinto né? Aqueles novos recursos aqui A primeira opção é neste mapa aqui, tá? Vai entrar, vai fazer a limpeza lá, tem os locais lá e dá para você pegar as caixas e usar rações Dá para você usar 3 rações por dia aqui, né? Ele vai estar liberando para você esses prêmios Porém, nesses mapas aqui, galera, level 1, level 2, level 3, tá? Todos esses mapas aqui de farm aqui, tem a chance de você estar conseguindo também esses recursos, tá? Eu não vi, galera, se você está vindo aqui nesses mapas aqui também na parte de cima Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó Vamos primeiro na área verde Vamos ver a quantidade que você está pegando em cada mapa Aqui com certeza vai ser menor, né? O farm Vamos lá Fica num baú secreto, tá? Vou entrar aqui Beleza Aqui dentro do mapa, galera, você vai vir direto para cá, ó Sempre fica no mesmo local, tá? Você está chegando com ela através deste vídeo, aí na descrição está a playlist completa Com todas as gameplays aqui da temporada, tá? Atualização 17 Para você acompanhar aí, hein? Então, essa aqui é uma das caixas, tá? Tem a chance dela disparar ou não Vamos ver se ela vai disparar Ó, disparou Quando ela dispara, vem um monte de zumbi, tá, galera? Tem que tomar cuidado com esses zumbis aqui E essas caixas, elas estão fixas aqui no mapa, tá? Então, você pode estar vindo quantas vezes você quiser aqui nos mapas aqui Pegando essas caixas A única coisa que você vai gastar é a energia, tá? Então, já conseguimos aqui, ó Estão Tem poucos itens nessa primeira caixa, né? Agora vamos lá para o mapa de level 2 Agora vamos aqui no level 2, tá? Para a gente ver a quantidade de itens que a gente pega aqui, tá? A parte, beleza? Aqui, a mesma coisa, beleza? A gente vai... Deixa eu só matar esses zumbis aqui Seguiu tudo, não tem problema não Aqui eu já vou colocar uma shot, tá? Só que uma... Shot que eu já faço a eliminação dos zumbis Porque esse disparo é propagado já de uma vez, tá? Aqui o matinho, ó Vamos matar eles com a arma mesmo, tá? Beleza, vem mais um aqui Agora tem a chance dela disparar Ver se ela... Ó, disparou de novo, tá? Aqui vai vir essa leva de zumbi Pronto, já fizemos a eliminação dele aqui, tá? Então vamos ver Esses itens que a gente consegue nessa parte aqui, ó Beleza, ó Dessa vez já veio mais, veio dois, sim, tá? Para os outros itens ali também Vamos ver agora na parte vermelha do mapa, né? A parte mais fixa Vamos lá E aqui na área vermelha, beleza? A gente chegou bem já próximo aqui dela Tomara que não venha o Big One, né? Atrapalhar E aqui, ó Encontrei, tá vendo? É sempre aqui, ó Já veio dois... Dois inchados Caramba Já era esse daqui Vai vir mais zumbis, certeza Falei Já era Agora não vem mais Deixa só meu disparo carregar aqui, galera Vamos ver se ele vai disparar a caixa Mano, duas vezes ontem eu não disparei essa caixa Agora tá disparando direto, tá? Vamos tentar Mano, essa shotgun aqui ajuda demais, tá? Beleza Já era 15 pontos Vamos ver aqui a quantidade de tícias que a gente consegue nessa caixa aqui, ó Pode ver Aqui vem muito, mano Sendo que, para falar a verdade É, vem uma caixa, né? Essa caixa é difícil da gente poder estar produzindo ela Pede... É, mano A caixa é cheia, vem completa e tal Um galão de gasolina também Carvalho Então, muito bom Vamos fazer um teste Vamos lá na área de carvalho Pra ver se tem a chance de estar vindo E tem na parte de carvalho também Que eu ainda não fui lá, tá? Vamos lá ver Beleza Chegamos aqui, ó Já foi bem recebido, né? Duas vezes, ó Meu, que armado Não trata da bexiga isso aqui, ó Olha Vamos ver se tem aqui Nossa, mano Ah, vai na M16 Rapaz, isso é louco, mano Que combo de zumbi, véi É louco, meu Aqui eu acho que não tem não, tá, galera? Vamos matar essa ditada tudo aqui Acho que não tem não Só pra tirar A dúvida mesmo, tá? Vamos procurar aqui É, parece que aqui na área de carvalho não tem não, tá, galera? Só na parte lá da Das florestas Áreas de farm mesmo, beleza? Vamos só procurar um pouquinho mais aqui Pode ter passado Ó, achei um motor aqui Pra ser procurando isso Não achava Vasculhar aqui o mapa todo Eu tô na área amarela, tá? Eu não fui na área vermelha não, mas Tudo faz, né? Na área amarela Se eu vi aqui na verde também Ela tava vindo Às vezes pode ser que mude de local Mas não, ó Então aqui nas áreas de carvalho não tem Beleza? Só naquelas áreas Farm mesmo, ó Andei o mapa todo Não encontrei Beleza, galera? Então é isso Se você chegou no canal através desse vídeo Se inscreva, ó Seja bem-vindo Na descrição tem a playlist completa aí Da temporada, tá? Pra você acompanhar Se gostou aí Deixe o seu likezão Que é muito importante, beleza? Vale lembrar que na descrição Aí tem o link do Pix, PixFake Vou fazer os sorteios aí Tudo mais Qualquer ajuda é bem-vinda, beleza? Tamo junto Grande abraço E fui! Tchau 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 Tchau